Olá, minha turminha do maternal! Tudo bom com vocês? Eu tô bem e você também. Amiguinho, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora dá um abraço de coração. Um abraço muito apertado em cada um de vocês, tá bom, meus amores? Agora estão preparados para a nossa aulinha? E ela é de matemática. Isso mesmo, que hoje é terça-feira. Então, a nossa aulinha vai ser hoje das formas geométricas. Já demos uma forma geométrica em cada aula e hoje vamos rever todas. E vocês lembram quais são elas? Se não lembra, vamos relembrar. Então, vamos lá. Temos quatro formas geométricas. Vamos lá. É o quadrado, o triângulo, o círculo e o rectângulo. Isso mesmo. Então, para que você entenda melhor, vamos deixar aqui um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Então, ó. Beijo e fica com o vídeo. Crianças, vamos aprender sobre as formas geométricas? Crianças, vamos aprender sobre as formas geométricas. Você sabe qual é o círculo? Aqui está o círculo. Podemos encontrar o círculo na bola, na roda do carro, no relógio. E você sabe qual é o triângulo? Aqui está o triângulo. Podemos encontrar o triângulo no chapéu de festa, no telhado da casa, no cone. Você sabe qual é o quadrado? Claro! Podemos encontrar o quadrado no dado, no quadro, na mesa. Você sabe qual é o retângulo? É lógico! Aqui está o retângulo. Podemos encontrar o retângulo na cama, no dominó, na televisão. Agora que vocês conhecem quatro formas geométricas, vocês podem mostrar para todo mundo as formas que existem em todas as coisas. Dicas! E aí E aí E aí E aí